Olá a todos vocês, bom gente, eu venho aqui fazer um vídeo referente ao que eu venho estudando sobre as 70 semanas de Daniel Esse esboço vai estar disponível no meu site, para quem quiser adquirir o parceiro Bom gente, aqui eu analiso o versículo 24, que é a parte de sua importância 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e a tua cidade Para fazer cessar a transgressão, para dar final aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, ensinar a visão e a profecia e para o giro santíssimo Eu analiso o versículo 24 quase vocábulo por vocábulo, vou passar aqui, vou chegar à parte resumida, quem quiser depois adquire Faço uma análise da parte histórica, depois chego no versículo 25 e explico também a questão dos três períodos O primeiro período de sete semanas, aí eu explico, depois o segundo período de uma semana Por fim, a última semana e o fim Então eu analiso o versículo 24, 25, 26 e 27, tá certo? Onde todo mundo utiliza essa passagem de Daniel Se remontando à pessoa de Cristo, à pessoa de Jesus do Novo Testamento Bom, quem adquirir o bolso vai ver que não tem nada a ver com Jesus Aí eu faço um resumo A interpretação das setenta semanas Para ter uma interpretação precisa é necessário fazer uso da emissão da palavra, isto é, a palavra de Jeremias Conforme o versículo segundo, a palavra do Senhor em que haviam de acabar as relações de Jerusalém A profecia de Jeremias, especificamente dada no capítulo 25 As posições arbitrárias da referência de Jeremias são devidas descobertas pelos primeiros cronográficos cristãos Que caso contrai o termo desejado após sua referência, a época de Jesus Cristo não pode ser obtida Quando se volta a uma data referente à passagem de Jeremias, se tem várias datas propostas 586, a destruição de Jerusalém 597, a primeira levada por Nabucodonosor 604 ou 606, primeiro ano de Nebo A data é incitada sobre o fundamento de 604 ou 606 A data da profecia das setenta semanas do exílio Jeremias 25, 1, 11 Se a passagem de Jeremias for exatamente seguida, deveria ter havido um período de setenta anos, não quarenta e nove anos Esses setenta anos estão sendo descritos como anos de serviço para o rei da Babilória A desolação, como bem o escritor sabia, era menos do que os setenta anos Se é assim, e se é assim, se pode conceder-lhe uma cronologia correta aqui Ele estava trabalhando entre as duas épocas marcantes da ruína de Jerusalém, 586, e o retorno de 1538, ou seja, cerca de 49 anos É a partir da destruição de Jerusalém, 586, que a própria Bíblia data os setenta anos Se as sete semanas termina no retorno um dos três candidatos propostos para a interpretação do ungido Que não seria Cristo, como alguns colocam Como argumento do versículo 25, seria o sumo sacerdote Josué, o qual deve ser decisivamente preferido A interpretação cristã da cronologia do versículo 25 Foi infelizmente deturpado pelo erro de Teodosso Teodosso, Acla e Simo fizeram revisão da Septuaginta Então, essa interpretação que pega essa passagem de Daniel, capítulo 9, e levando até a pessoa de Jesus Isso vem por um trabalho de Teodosso Teodosso, só para vocês terem uma ideia, tá certo? Na interpretação das sete semanas, e isso com as sessenta e duas semanas seguintes Como se sessenta e nove semanas fosse a primeira figura destinada Jerônimo, que fez a versão da Vulgata Latina Infelizmente, seguindo Teodosso, perpetuou esse erro na igreja ocidental E seus vestidos ainda são encontrados em várias versões, como trabalhos de pais das igrejas como origens A tradução de Teodosso e a Vulgata estavam de acordo com as interpretações judaicas e cristãs Que encontraram o cumprimento da profecia nos eventos do primeiro século antes de Cristo E assim precisava de uma figura maior do que as sessenta e duas semanas, ou seja, 434 anos Para completar a datação Tomar 538 antes de Cristo Como ponto de partida para o cálculo desses 434 anos Se obtém 105 antes de Cristo Uma data impossível para qualquer coisa de valor profética Ainda mais colocar Jesus 105 antes de Cristo A última semana é introduzida pelo corte do ungido É o que está em Daniel A destruição ou a privação da cidade do tempo Acompanhada por uma profanação Na metade da semana há a cessação do culto judaico E sua substituição por abominações pagãs Esta metade da semana é igual em números redondos Das 2300 tardes e manhãs do texto de 814 Que é igual a 1150 dias Todo argumento aponta para a perseguição antioquiana E pode-se afirmar que nenhum período da história judaica Se encaixa tão bem as alusões enigmáticas da passagem Você pode satisfatoriamente identificar O ungido como sumo sacerdote Onias III Que foi assassinado quando convidado à corte antioquiana Está em 2 Macabeus 4, 7 ao 38 Que algumas pessoas não aceitam mais São livros que contêm a história do tal do período interbíblico A semana então encerra prospectivamente Mais ou menos na época em que o tempo foi recuperado E purificado pelos judeus em 165 antes de Cristo E a meia semana representaria os 3 anos de profanação do tempo Em 168 a 165 A abominação da desolação foi um altar pagão Com seus acompanhamentos que Antíoco colocou no tempo Que está em 1 Macabeus 1, 54 Então aqui é o resumo do qual eu faço Então a passar do Daniel capítulo 9 Que todo mundo quer colocar lá 70 a semana do Daniel Não tem nada a ver com a pessoa de Jesus Quem quiser a explicação dos versículos por versículos A análise do versículo 24 Em diante 24 O 25 O versículo de número 26 27 É só adquirir o esboço lá no meu site Que é o www.professorfabiosabino.com.br Mais uma aqui Mais um videozinho para os senhores saberem Que Daniel, a 70 a semana do Daniel Não tem nada a ver com Jesus Cristo Um abraço, até a próxima E tchau, tchau